Estamos aqui no meio da bagunça ainda, mas a cozinha tá saindo. Hoje é domingo e hoje vai quentinha. Vou arrumar esses livros nesse vlog. Terminou o Zaias, agora é correr pra limpar essa bagunça. Olha só, tem essa bagunça aqui e ainda tá aqui a bagunça da sala, mas missão terminada. Prazer, bela tripé. Hoje, olá! Olá, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vamos ver mais um vídeo. O nosso vlog de hoje é Lavando o Banheiro. Lembrando que ainda é do Diário da Mudança. Nós estamos nos mudando, tá? Uma semana. E esse é o próximo compartimento da casa. O Cearense fala assim, compartimento. Essa aqui é a última parte pra nós limparmos a casa. A cozinha tá ok, a sala tá ok, os quartos tão ok. Vou fazer o tubo na casa toda, quando a gente finalizar a decoração e tudo. E hoje nós vamos limpar esse banheiro que está horrível. Bora! Cuida! Vai deixando teu joinha, não esquece. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Comenta aqui embaixo qual produto que você usa pra lavar o seu banheiro. Eu vou usar a que boa, que a gente chama de que boa. Água sanitária Dragão. Essa aqui. A gente vai usar a Dragão. Ah, merdinha! É, vamos começar agora. Cuida! Você compra o seu material de limpreza ou você faz? É, né? Ou você compra ou você faz. Bora lá. Cuida! Vamos usar a Dragão. Bora! Vou mostrar como é que tá o estado. O estado de calamidade, calamidade desse banheiro. Tá muito sujo as paredes, olha só. Olha ali atrás, que sujeira. Misericórdia, tá muito sujo. Vou usar uma esponja velha. Vou começar agora. A Belinha vai gravar pra mim, porque eu tô sem tripé. O nosso tripé quebrou. Mas vai dar certo. A Belinha vai ficar aqui na porta. Enquanto eu vou lavando, ela vai gravando. Então, amigo, uma dica. Eu peguei aqui boa, né? O Dragão aqui. E eu coloquei dentro desse borrifador pra eu não precisar ficar derramando muito, ó. Porque assim, ó, eu só respingo um pouco e já vou esfregando, ó. Que aí eu vou usar menos produto. Vou começar. Cuida! Mamãe já começou a limpar ali, ó. Vem cá, Bel. Ela tá esfregando com... Olha aqui, ó. Olha a diferença, ó. Ó, que tá sujo. Não, deixa eu machucar sujo. Olha aí. Limpa tudo. Só água sanitária. Que boa, presta. Olha aí. Que bom, muito bom. Limpa mesmo. E o bom da que foi é que não é um cheiro tão irritante, né? É, essa aqui não tem, não. Cheiro forte, não. Olha aí. A belezura. Glória a Deus. Aí, se você tiver um rodo, um pano, você passa só o pano e vai passando o rodo pra secar, né? Eita, Jesus. Tudo branquinho. Coisa boa. Glória a Deus. Eita, Jesus. Eu estou chocada. Eu devia ter gravado. Eu xeringuei aqui o produto, que é o água sanitária. Minha mãe tá chegando aí. Saiu sozinho, gente. Eu não esfreguei. Sério. Eu juro. Pelo senhor que eu não esfreguei. Saiu sozinho. Acredita? Tô chocada. Tchau. 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 Banheiro lavado. Minha mãe e minha avó estão aqui. Tão costurando. Eu vou fazer um bolo de chocolate pra gente merendar. Aquele bolo bem simples. Leva três ovos, manteiga e leite. Bora. Cuida. Tchau. Ficou pronto o bolo A Belinha fez uma cobertura de coco Vamos partir esse bolo Eita que delícia Eita Jesus Olha aí Que delícia, primeiro bolo da casa nova Vou colocar num prato Boa noite Voltei aqui pra finalizar esse cuidado Olha só, onde é que esse menino tá Já é quase meia noite E voltei pra finalizar Lembrei que eu tinha começado esse vlog Faz, acho que faz uns dois dias que eu comecei a gravar Ô Luiz Meu cabelo tá pela misericórdia Que tá sem creme Que eu tomei banho E não passei creme Então, hoje eu lavei o banheiro Ainda falta Eu até comentei que era o último compartimento da casa Gente, o Ivan Para quieto Mas ainda falta o quarto dos meninos Que o Zé ia colocar a prateleira E pra poder Pra poder armar os brinquedos Mas eu tenho uma boa notícia Hoje o nosso sofá chegou Glória a Deus O nosso sofá tava na casa da minha mãe Há muitos meses Desde... Nem sei de quanto, né? Vou nem falar sobre isso mais Meu filho, por favor E o Luiz tá pulando aqui no sofá Também tem outra notícia boa Amanhã o rapaz vem colocar as grades Nas nossas janelas Graças a Deus Pôr segurança, né? Porque vocês tão vendo que eu tenho um bebezinho bem quietinho Então amanhã o rapaz vai vir Colocar as grades nas janelas Meu amor A minha mãe veio aqui hoje Minha mãe veio aqui hoje com a minha avó Fazer coxinas Porque eu tenho uma máquina de costura, né? E elas vieram costurar Eu vou logo finalizar o vlog Senão o Luiz não vai deixar A Bela tá dormindo O Berto tá aqui escrevendo É tarde já Mas eu queria finalizar logo hoje Porque aí eu edito o vlog E amanhã eu começo o outro, tá bom? É isso aí A vida da gente é essa correria aqui mesmo Quem é mãe vai me entender Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Mamãe Beijo na mamãe aqui Beijo aqui Cuida 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 Fala Tira a mão da boca Tira a mão da boca Cuida Ele tá com sua luz Sim, uma coisa que eu não falei O bolo ficou maravilhoso Uma delícia Ficou muito gostoso A gente continua amanhã, amiga Tchau 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 Tchau